Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, em nome da Home and Head, nesse final de semana nós estivemos acompanhando os regionais das categorias mirins e petis que aconteceram no Brasil. Nos quatro regionais que nós temos no país só tivemos a realização de três. O centro-oeste que acontecerá na cidade de Cuiabá será em novembro. Nós tivemos o sul-brasileiro que foi em Porto Alegre na piscina do Grêmio Náutico Munião. Nós tivemos o norte-nordeste que foi na piscina do Náutico Paririnha, em Recife. E nós tivemos o sudeste que foi no Rio de Janeiro na piscina do Botafogo. Eu tive a oportunidade de estar na piscina do Botafogo, acompanhei um dia da competição e acho que o sudeste, essa categoria mirim e petis, é sensacional, é uma revelação de novos valores, é uma competição que eu acho que tem um valor muito grande. No sul-brasileiro, o Grêmio Náutico Munião quebrou a sequência do clube curitibano que tinha ganho em todos os sul-brasileiros de todas essas categorias em 2014. Foi a primeira derrota lá, nós temos a combinação dos resultados da categoria mirim e petis e nessa combinação deu a vitória do Grêmio Náutico Munião com cerca de 50 pontos na frente do curitibano. Também temos essa combinação de pontos entre mirim e petis lá no norte-nordeste, onde a BB de Recife ganhou a competição, o Salesiano de Salvador ficou em segundo lugar. Essa foi uma vantagem um pouco maior, a BB de Recife nadando em casa, tendo uma certa vantagem, até uma certa mais tradição nessa categoria, venceu a competição. No Rio de Janeiro, no sudeste, nós não temos a combinação dos resultados, ou seja, por decisão dos próprios clubes, se decidiu que a categoria mirim seria uma competição e a categoria petis seria outra competição. Aliás, por sinal, existem muitos dos principais clubes do país e que são, inclusive, destaques na categoria petis não disputam a categoria mirim no sudeste. Casos como o Corinthians, o Pinheiros, o Unisanta, o Minas, que foi o campeão do petis. Eu até acho um pouco desnecessário, eu acho que preservar mirim, de não levar o mirim para uma competição sudeste, não quer, não garante nada, tempo maior desse garoto na natação, até porque os principais clubes do Brasil, que são os clubes mais contratantes, são aqueles clubes que tem na sua equipe principais o maior número de nadadores que é formado fora do clube, são os que não participam da categoria mirim. Então, ou seja, você tem garotos que vão para lá, nas categorias principais, que nadaram mirim no sudeste por outras equipes, ou nadaram no nordeste, ou sul brasileiro. Ou seja, não participar de sudeste com mirim não está preservando nada, absolutamente nada, não tem fator científico que justifique, estatístico, nenhum para isso. O que desgasta o nadador é uma outra coisa. Aliás, por conta disso, o que nós fizemos? Nós demos uma volta na piscina do Botafogo e nós conhecemos o outro lado da competição. Nós falamos com treinadores, com o supervisor técnico de uma grande competição, com o medalhista olímpico e com duas grandes revelações da natação brasileira. Eu convido vocês a escutar um pouco dessas pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar do troféu sudeste, mirim e petiz, no Rio de Janeiro, no Botafogo. Vocês vão gostar. Acompanhem. Qual o tipo de benefício que você vê em tal tipo de competição sendo realizada para essas categorias menores? Eu acho que para mim é uma prévia do que eles vão enfrentar lá mais na frente das categorias de infantil, juvenil, não sei, porque isso é um semi-brasileiro, um mini-brasileiro para eles, né, que tem aqui no caso a região sudeste. Tem as três regiões, os quatro estados mais fortes, Cetáforma, Rio de Janeiro e São Paulo são, para nós, são um pouco mais fortes. Então, eles já vivenciam uma competição que vem de outro estado, pessoas que eles não estão ocupadas bem em toda competição que eles vêm, pessoas que já nadam mais fortes do que eles estão ocupadas bem dentro do próprio estado. Então, isso é uma forma de começar a se preparar para o futuro e o que vão encontrar para valer mesmo, na real. Você, analisando os resultados daqui, você identificando os garotos que começam a destacar, os garotos que começam a destacar nesse tipo de competição, você já pode prever que esses garotos vão brilhar mais para frente ou é muito relativo? Na minha opinião, é muito relativo. A gente já viu, acompanha natação há um tempo, já tem alguns campeões do sudeste já pararam de nadar há muito tempo, sendo que poderiam estar nadando ainda hoje. Sendo que tem alguns outros que também são campeões. Então, não é regra que a pessoa nadar aqui bem, quem vai dizer aqui bem a menina, quer dizer que vai chegar lá na frente e vai continuar, porque são muito novos aí no hotel. Algumas coisas acontecem no caminho, não só pela forma de treinamento, aí tudo existe mesmo, eu tenho tantas coisas. Mas se você acha que não tem essa necessidade do atleta lá na frente brilhar, qual seria o atrativo para o nadador estar participando desse tipo de competição? A confraternização com outros estados também, porque a princípio é competição de um festival, né? Então, a confraternização com outros estados, mesmo assim, funciona. Agora, as pessoas vão passar a se ver mais vezes ao longo da vila, nas outras competições de fora e tudo mais. Mas mesmo assim, não quer dizer que fuma, agora assim, que está daqui no botão da sala na frente. Mas eu acho que o principal da competição é mais a profissionalização entre os novos atletas. do centro de fora e fala boa muita coisa. Baila, baira, baira. Baila, baira. Ajuda! 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 E Gustavo, você não teve a oportunidade de nadar um Sudeste Minimpetis, correto? Não. Comecei depois disso, na federação. Eu comecei um pouco antes, mas nadando como não federado. Acho que nem tinha Sudeste na minha época, não sei se tinha. Mas a gente nadava algumas outras competições e na parte ali, mais final do infantil, começo do juvenil, que eu fui federado. Aí passei a competir nas competições relacionadas à confederação. Você sabe que hoje o momento é diferente, né? Mas você acha que hoje um nadador dessa idade já pode se ver uma perspectiva mais promissora de um garoto dessa idade? Ou tu acha que as coisas ainda podem se suceder mais pra frente? Eu acho que no fetis, estou falando de crianças aí de 11, 12 anos, é um início. A parte técnica é mais importante do que a parte do tempo, do resultado, do que o pódio em si. Mas observando as crianças e os jovens aqui, a gente vê que muitas crianças nadando com técnicas boas, crianças um pouco mais maduras, menos maduras fisicamente, isso precisa ser levado em consideração. Mas com certeza é a natação de base. E a hora que você tem a natação de base com grande volume, você consegue aí bons frutos para o futuro. Como foi a tua participação nos Sudestes Mirim e Petit? Você participou, não foi? Participei. O meu primeiro Sudeste, eu era muito experiente ainda e eu fui muito experiente com o tempo. Foi muito bom, eu consegui fazer novas amizades e eu aprendi a nadar numa competitividade maior. Você teve destaque nessa categoria ou não? Não. O meu melhor resultado foi um quarto do garoto, ser borboleta, no Sudeste de Petit, muito gostoso. Você acha, por exemplo, que nessa faixa etária, esse tipo de atleta que vem para esse tipo de competição, se ele já começa a destacar, é a garantia de que ele vai ter um sucesso promissor ou varia muito? Não, varia muito. Principalmente a galera Petit e Mirim tende a melhorar muito e às vezes as pessoas que nem vem, nem chegaram entre os oito, podem se destacar propriamente. Ok, Luiz Adalmir, qual é a experiência que você leva da tua participação nos regionais nessa época? Por que você participou de regionais? Acho que o principal disso tudo é fazer novos amigos, conhecer gente nova e a experiência de competir no regional desse tipo de época, eu participava de Baixo Nordeste e acho que para mim, com certeza, você cresce como cada vez que você não tem cenário e você vai crescendo cada vez mais como pessoa. E outra pergunta, que tipo assim, você nessa época já se destacava, você acha que isso serve, o nadador nessa época já começa a ter uma perspectiva, ou seja, o cara que é campeão de milimpetista, já é uma perspectiva de que ele vai ser campeão depois ou tu acha que varia muito? Ah, eu acho que varia muito, acho que assim, quando você é pequeno, né, você não tem aquela pressão que você tem quando você já é maior, mas assim, com certeza tem gente que, por exemplo, não chegava a se destacar, mas hoje em dia já está ganhando o brasileiro e tudo, entendeu? Mas eu acho que, com certeza, é mais uma questão de experiência e de treinamento mesmo, assim. Mas na tua época você já se destacava? É, eu me destacava, tipo, eu era um garoto que treinava, mas também, tristeza, não era aquela pressão, eu me divertia, sabe, brincava bastante no treino, mas claro, eu fã da série sempre, tipo, treinador, essas coisas, assim, acho que isso é. E aí E aí E aí E aí E aí Socorro! Socorro! Estou empurrando! Professor Maurinho Machado, qual é a importância desse tipo de competição para essa garotada? É muito importante, porque eles ainda não nadam a nível nacional. Então, a partir do ano seguinte, quando eles entram na categoria infantil, eles já tem campeonatos selecionais e até seleção brasileira. Então, esse estágio para eles é um estágio muito importante para eles entrarem nesse novo ritmo da carreira deles. E você assistindo esse tipo de competição, acompanhando esse tipo de competição, você já consegue identificar algum nadador ou alguma perspectiva de um futuro mais promissor para esse atleta? A gente vê muitos craques nadando nessa categoria. A maioria dos atletas que se destacam infantil ou juvenil, eles começam a aparecer nessas categorias. A maioria. Obviamente que tem exceções de atletas que passam por essa categoria com uma atuação discreta e vêm se destacar mais tarde. Mas são exceções. A maioria começa a se destacar nesta categoria. Toda hora que é a segurando a pesquisa. É uma homen stock Missões? A appearscição. Tá bom! felines, cadê o mundo de vocês? A Se astray Legenda Adriana Zanotto